Por que fazer publicidade e propaganda? Por que escolher essa profissão? Faça sua defesa da publicidade e propaganda para a gente entender por que se deve escolher publicidade e propaganda, a importância dessa área. E eu sei que você é um apaixonado, né? Sim. Então, vamos lá. Primeiro que essa pergunta, por que fazer tal profissão, ou então fazer tal curso para tal profissão, eu acredito que tem muito a ver com essa questão da paixão. Se a gente estivesse aqui participando em qualquer curso, eu tenho certeza que todos os professores, diretores e tal, falariam a mesma coisa. Que é assim, você gostar do que você faz. Talvez a pergunta correta fosse assim, quais as características ou como eu me identificar com o curso de publicidade e propaganda e com a carreira de publicitário? A primeira coisa é que nós estamos no século XXI, onde tem internet das coisas, redes sociais, um monte de tecnologias vindo por aí. E uma das competências principais que a sociedade vai exigir das pessoas daqui para frente é o pensamento crítico, a comunicação, a clareza na comunicação, a criatividade e o pensamento crítico. Então, assim, se a gente for pensar num curso de publicidade e propaganda, ele te prepara principalmente para essas três principais competências que vão ser exigidas de qualquer profissional agora nesse século e muito provavelmente nos próximos também. Por quê? Porque muitas das atividades que eram exercidas por humanos vão ser substituídas, ou por robôs, ou por inteligência artificial. E aí a criatividade, o pensamento crítico e a comunicação, não. Então, a primeira coisa é isso, se você se identificar com algo que você goste de fazer. Então, estar apaixonado por publicidade e propaganda é algo fácil, por quê? Porque a gente efetivamente vai na contramão disso tudo que vem dessa tecnologia toda que invade o nosso dia a dia. Para quem estava confinado, para quem ficou aí um ano e meio praticamente confinado, em home office e tal, sabe o quanto é desgastante a gente ter contato com máquinas e com toda essa tecnologia e, de repente, ficar um pouco distante desse contato humano. E a publicidade e propaganda trabalha justamente com o comportamento humano. Então, uma das bases da nossa área de comunicação é desenvolver essa clareza na comunicação, a gente aprender a lidar com os diversos públicos e entender que existem características diferentes das pessoas. Por exemplo, existem pessoas que estão agora em casa nos assistindo e elas são predominantemente auditivas, Então, elas vão, de repente, ouvir o que eu estou falando, ouvir as nossas vozes aqui e se identificar com alguns desses conteúdos. Só que tem outras pessoas que são visuais, que devem estar olhando na nossa roupa, olhando as características, o logotipo que está aqui no fundo e tal, que é um outro tipo de canal. E ainda tem um outro que é o sinestésico, por exemplo, que aprende através dos outros sentidos, então está muito preocupado com o ambiente, com o clima, com a temperatura. E assim, quando a gente vai estudar publicidade e propaganda, a gente tem que buscar essa identificação, saber falar com essas diversas frentes. E aí, então, no mundo atual, entender de comportamento humano é muito importante. Então, se você é um apaixonado por pessoas, uma das profissões que você pode escolher, vocês vão ter várias palestras aqui ao longo da semana, mas certamente publicidade e propaganda, você pode colocar lá no top 5, porque é um dos cursos que mais a gente vai falar de pessoas, para pessoas entenderem esse comportamento, entender como invadir a casa das pessoas, persuadir as pessoas e fazer com que elas consumam de forma consciente. Cris? Olha, você falou uma coisa muito interessante, professor, que é a questão de estudar o comportamento de consumo, o comportamento do perfil das pessoas, dos consumidores. E muitos pensam que a publicidade e propaganda, ah, não, eu tenho que ser um excelente desenhista para fazer uma arte bacana, eu tenho que saber fazer um slogan para rádio, para TV, mas tudo isso é baseado nesse estudo. Por isso que o curso traz toda essa base humanística, não é isso, professor? Sim, a publicidade, ela vem de uma comunicação mercadológica, ou seja, a gente tem um tipo de comunicação que é de convencer as pessoas a uma ideia ou um produto ou serviço. Então, assim, claro que a gente trabalha com essa ideia de aquisição, então, assim, a gente tem que ter algumas propriedades. Hoje, no online, por exemplo, se fala muito em gatilhos emocionais ou gatilhos mentais, que é aquela coisa de criar determinados presets, assim, na cabeça da pessoa para ela falar, poxa, eu preciso comprar aquilo lá. Por exemplo, está acabando uma oferta, né? É criar a necessidade de alguma coisa, né? Criar a necessidade. Mas na faculdade, né, muito mais do que isso, do que um copywriting, né, do que um storytelling, né, que são coisas que você nem precisaria fazer faculdade para isso. Hoje em dia tem um monte de conteúdos online lá disponíveis, inclusive a gente mesmo está toda hora fazendo live, fornecendo esses conteúdos. A grande questão é que o publicitário, ele precisa ter uma formação para entender a raiz das pessoas. E aí, então, tem todo um lado, né, não só, como eu falei, da psicologia, mas todo o resto, para entender, por exemplo, as teorias da comunicação. Existe uma teoria, só para abrir um parênteses, que a gente chama de agendamento temático, agenda setting, que é uma tendência que as pessoas têm por onde comentar o que está na mídia. Então, se você cria, por exemplo, o que a gente chama de buzz marketing, que é fazer um conteúdo, gerar um fato que todo mundo viralize, né, a tendência dessa notícia e, portanto, desse conteúdo é muito mais além e aí, com isso, gerar consumo. Então, assim, a gente entender esses mecanismos, entender como funciona, e aí, por isso que a gente tem teoria da comunicação, justamente para poder fundamentar. Mas a estrutura do curso, ela é formada de quatro anos, onde, desde o primeiro ano do curso, você já tem aula de fotografia, produção, agência. A gente tem agência-laboratório durante quatro anos, inclusive, a gente tem um laboratório, que também é uma agência, que é a LAB 822, que é a agência da universidade, que desenvolve uma série de atividades extracurriculares. Mas a formação durante os quatro anos faz com que uma pessoa formada em publicidade e propaganda pela Unisanta, ela consiga realmente conhecer com profundidade. E aí, essa é a diferença do nosso curso, porque uma pessoa formada aqui, ela certamente vai ter um diferencial, uma base, uma estrutura completamente diferente do que esses cursos soltos e esses conteúdos que, no final das contas, é uma grande colcha de retalhos, mas que efetivamente não gera um resultado efetivo, Cris. Legal. Agora, vamos entrar um pouquinho na questão do mercado de trabalho, Ari, porque a gente sabe que a publicidade, ela te dá aí um leque de opções, né? Você tem atendimento, você tem aquilo que nós acabamos de fazer, de falar que é aquele que vai fazer a história do filme, o outro vai mexer com a parte de fotografia, de cenas. Então, quais são as opções de atuação de um profissional graduado em publicidade e propaganda? Para mim, quando uma pessoa vem fazer faculdade, eu leciono logo no primeiro ano, né? Na introdução ali, bem no início do pessoal. E aí a gente fala assim, né? Poxa, o que você gosta em publicidade e propaganda? Ou o que você não gosta? Porque a gente tem 82 carreiras hoje que são dirigidas a quem é formado em publicidade e propaganda. Só 82. Só 82. Então, assim, se vocês que estão aqui no auditório, você que está assistindo a nossa live hoje, imaginar, poxa, eu estou aqui assistindo a feira de profissões, eu estou pensando se eu vou fazer publicidade ou propaganda, porque eu não sei se tem uma área que encaixa, eu diria que encaixa para qualquer um. Porque se você for imaginar que você não gosta muito de criação, por exemplo, a gente tem uma área, como o Cris falou, de direção de arte, design, a parte criativa, que, por exemplo, para quem tem uma habilidade manual, que tem um pouquinho uma predisposição a desenho, tem uma certa vocação para essa área, poxa, que legal, você tem toda uma carreira dentro da publicidade e propaganda. Mas, de repente, você não tem essa área visual, ah, eu não mexo com Photoshop, eu não gosto de edição de filmes e tal. Ok também, porque tem toda uma área de business dentro do curso que envolve o marketing, que envolve o gerenciamento de marcas, que a gente chama de branding na nossa área, tem esses conteúdos todos online. Então, assim, tem toda uma construção que envolve esses diversos segmentos. Se a gente for imaginar, por exemplo, você é formado em publicidade, eu tenho alunos, ex-alunos, trabalhando no mundo inteiro, inclusive o bom do Santa Cecília é isso, que a gente olha e a gente sempre traz eles para dar palestras, você sabe disso, Cris? A gente convida, por exemplo, pessoas, agora mesmo a gente tem um ex-aluno que participou recentemente de uma palestra com a gente, que ele assumiu a direção nacional de uma grande agência, uma multinacional aqui em São Paulo, e, assim, tem outros morando no mundo todo e super premiados, então, assim, a publicidade tem muita essa coisa de ganhar prêmios, e a gente, se for somar todos os prêmios de todos os nossos professores e ex-alunos, a gente certamente vai ser uma das universidades mais premiadas do país na área de publicidade e propaganda. E o que é bacana é sentir que existe um acolhimento de diversas afinidades, de diversos talentos, de diversas vocações. Então, assim, se eu gostar de marketing, se eu gostar de negócio, ok, seja bem-vindo, você vai ser um excelente publicitário. Ah, eu gosto de escrever, eu sou redator, sou roteirista, ótimo. Ah, eu gosto de cinema, gosto de produção, perfeito. Então, assim, é muitas coisas. E aí, se você não gostar de nada disso, você fala assim, ah, eu gosto de conversar com as pessoas, vai trabalhar de atendimento, vai trabalhar na área de negócio também, e aí tem um monte de outros campos. E aí, tem toda a parte de eventos, tem toda a parte de planejamento, toda a parte estratégica, então, assim, são muitas frentes. Para vocês terem uma ideia, o curso que é dividido em quatro anos, e aí a cada semestre, né, porque são oito semestres, a cada semestre você tem disciplinas, se você imaginar que você tem aí em torno de umas 40 áreas que você vai acessar só na faculdade, cada uma das disciplinas que você vai ter no curso é uma área que você poderia trabalhar. Então, assim, ah, eu posso trabalhar com fotografia, eu quero ser cinegrafista, por exemplo, vou trabalhar em televisão. Está tudo certo, porque realmente quem faz publicidade e propaganda dificilmente vai falar, ah, eu fiz publicidade e propaganda e não gostei de nada, agora eu vou fazer medicina. Legal que a gente entende aí, professor, então, que não há aquela necessidade de eu ser um desenhista nato ou uma pessoa, assim, que arrasa no texto, porque você tem aí uma série de atividades dentro da publicidade, por exemplo, você vai fazer a ponte entre aquele cliente e a necessidade que ele quer em relação à empresa dele. Então, você vai ser o ouvinte para traduzir toda aquela necessidade e levar para os criadores de arte, de texto. Então, essa figura que é o atendimento, não é isso? Sim. Essa figura é importantíssima, porque, senão, os caras da criação não vão entender qual a necessidade do cliente. Então, esse profissional, esse mediador, é um publicitário que conhece toda a parte comportamental, de consumo, que precisou estudar para poder entregar o melhor produto final àquele cliente. Professor Ari, a gente vai assistir aí um vídeo rapidinho, porque tem pessoas que não puderam estar conosco presencialmente, então, vai conhecer agora um pouco da estrutura do nosso curso de publicidade e propaganda. Agora é a hora da nossa propaganda, então. Então, vão assistir e quem está aqui no auditório, acompanha com a gente no telão. A gente volta já já. A Unisanta proporciona ao aluno aulas práticas e também aulas teóricas, trazendo ao aluno a prática e a experiência desde o primeiro semestre. E aí, a gente tem toda uma estrutura com laboratórios de fotografia, estúdios de rádio, TV. Você tem estágios no departamento de redes sociais, departamento de marketing, e tem mesmo até uma agência experimental, que é a LAB 822. Eu sou diretor de arte na LAB, eu faço criações para a página da rádio, da TV, para os meios de comunicação da Unisanta. Isso me ajuda bastante, me dando experiência. Que a gente não é um curso que pega tanto teórico, a gente pega mais na prática. Quando a gente vai para uma entrevista, para uma agência real, estando no segundo ano ou até no primeiro, eles sempre pedem uma experiência ao portfólio. Por isso que a LAB é importante. Você exerce o que você aprende nas aulas e acaba mostrando para fora. A faculdade dá essas oportunidades para o aluno aproveitar e se aprofundar um pouquinho mais na área que ele quer seguir. E nessas experiências, você consegue perceber o quão que a Unisanta deixa você preparado. Meu nome é Rodrigo da Mata, eu falo aqui da J. Walter Thompson, Brasil, São Paulo. Quando eu vejo a minha educação no Santa, a importância que ela teve na minha carreira foi simplesmente de aflorar, acho que esse é o meu lado criativo. Eu não sabia o que era a propaganda e no Santa eu tive a experiência de primeiro aprender o que era a propaganda, despertar essa curiosidade e dar os primeiros passos na minha carreira. Hoje eu sou diretor de criação e atendo Johnson & Johnson, Listerine, Nestlé, Kellogg's, Olympus e já ganhei os principais prêmios nacionais e internacionais. Então, por conta disso, eu agradeço a Unisanta pela base que eu tive. A gente tenta simular o universo real da propaganda, o universo do mercado real. O aluno da Unisanta, ele tem uma base onde ele vai sair da universidade com a prática que o mercado necessita e que o mercado pede. Os melhores professores e a estrutura completa você encontra no curso de publicidade e propaganda da Unisanta. Faça parte desse time de sucesso. Que bacana, né? Você viu aí depoimentos de alunos, ex-alunos, como o Rodrigo da Mata, inclusive nessa agência que ele diz que está. É muito comum o pessoal de criação, o pessoal com o perfil do Rodrigo, nosso ex-aluno, ser disputado pelas agências. Então, ele já não está mais nessa, está numa outra maior ainda. E a gente tem também, professor Aria, um talento Unisanta dentre tantos para mostrar para o pessoal de casa e para quem está aqui no auditório um pouquinho da trajetória aonde pode chegar um ex-aluno de publicidade e propaganda da Universidade de Santa Cecília. Vamos ver? Vamos. Olá, meu nome é Felipe Ribeiro. Eu me formei em propaganda na Unisanta em 2008. Hoje eu sou diretor de criação da Agência África, aqui em São Paulo. A gente da África, eu trabalhei na OGV, trabalhei na Geometry Global, trabalhei na Santa Clara. Na Santa Clara que eu me tornei Young Lion em 2015. Em Cannes, esse ano, eu ganhei o Grand Prix, que é o maior leão do festival, por mais sete leões. Já tinha outros dois leões que eu ganhei em 2016. Ganhei já alguns outros prêmios, ganhei Clio Awards, ganhei London Awards, ganhei Eloho, ganhei Clube de Criação. Desde que eu me formei, desde 2008, eu venho numa carreira, um crescimento constante. Então, eu tenho sido, tenho tido muita sorte em tudo que eu tenho feito e eu acho que a minha formação ajudou nisso também. Um abraço para todos vocês e a gente se encontra por aí. Legal, estamos de volta. Então, a gente ouviu aí o Felipe Ribeiro, ex-aluno de publicidade e propaganda da Unisanta. Ganhou poucos prêmios, né, professor Ari? Ganhou. E assim, como na nossa área é muito dinâmica, esse vídeo já desatualizou, né, de alguns meses para cá, porque agora, recentemente, ele assumiu a direção nacional, né, daqui, Maisene, né, que é uma grande multinacional também. Ele era diretor internacional, estava na Europa, inclusive, cuidando da conta mundial do Facebook. Então, ele faz toda a parte criativa do Facebook mundial. E aí, agora, ele assumiu a direção nacional da agência. Então, ele partiu de direção de criação para ser uma das principais agências do planeta. Fala um pouquinho ali, você que entende muito bem qual é a dificuldade de se ganhar prêmios, como os que ele mencionou, né, Grand Prix, o Leão, de Cannes. Fala um pouquinho desses prêmios. Como se conquista um prêmio desse na área de publicidade? É porque uma das coisas que o nosso mercado, né, a publicidade baseia, é a questão da criatividade. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu não sei se eu sou criativo para trabalhar com publicidade e propaganda. É porque, assim, uma das áreas mais visíveis é a criação. Por quê? Porque a pessoa liga a televisão, você liga na Santa Cecília TV, vê no intervalo um comercial, e você fala, ah, isso é publicidade. Mas, na prática, tem um monte de outras áreas. No caso, tanto do Rodrigo da Mata como o Felipe Ribeiro e outros tantos, né, eles migraram, eles foram para essa área, inclusive os estagiários da LAB, né, isso que é muito orgulho, porque passaram aqui pela universidade não só como alunos, mas também participaram da agência. E aí, assim, o que acontece? Eles começaram a ir por esse caminho da criação, e uma das coisas que o mercado preza muito é essa questão de prêmios para poder criar uma escala. Porque, como a criação é muito subjetiva, então, às vezes, fica assim, qual que é a melhor agência? Não necessariamente é a maior ou com maior faturamento. Então, começou a criar prêmios. Então, tinham os prêmios nacionais, e aí, depois, foram surgindo os prêmios internacionais. Então, assim, quando uma pessoa ganha um prêmio internacional, significa que ela foi julgada, né, analisada por um júri de publicitários também, que disseram o seguinte, essa é a melhor propaganda do mundo que veiculou esse ano. Então, por exemplo, no caso do Felipe Ribeiro, também pós esse vídeo, né, porque também foi uma coisa recente, ele foi o brasileiro mais premiado no Festival de Cânceres do ano passado. Então, assim, numa única edição, ele ganhou 17 prêmios. Então, assim, um cara que está... É como se fosse um Oscar aí da publicidade. É um Oscar da publicidade. Inclusive, tem o Clio também, Clio Awards, que é um prêmio de cinema e que também tem a versão publicitária. Então, assim, na nossa área é muito comum. Inclusive, a gente tem alunos aqui, né, mostrou a Alexia, por exemplo, que a gente ganhou o prêmio da TV Tribuna de publicidade. Então, assim, a gente, desde a faculdade, já acaba estimulando os alunos a participar, porque é uma maneira de ver como que está a tua criação em relação às outras pessoas. Então, por isso que é valorizado. Isso é legal mostrar, porque aí você que está nos assistindo, fala, ah, mas será que eu posso me destacar na profissão, chegar a esse nível aí de ganhar prêmios internacionais? Pode, pode mesmo, né? A exemplo do Felipe e tantos outros que saíram aqui dos bancos universitários aqui da Unisanta e hoje em Brilho aí no Brasil e no exterior. Professor, a gente está, infelizmente, é um papo muito legal, dá para ficar tarde toda falando de publicidade, O bom que publicidade é curta, porque normalmente a gente fala nos intervalos dos programas, tá? A gente tem 30 segundos. Hoje a gente bateu o recorde porque a gente teve mais do que 30 segundos para falar para o pessoal. Tem algumas perguntinhas para te passar aqui antes da gente encerrar, professor. Qual a diferença entre publicidade e marketing? Quem pergunta é a Giovana Ribeiro. Isso, assim, quando você tem uma organização, uma empresa, então a empresa tem, por exemplo, uma área que é uma área de vendas, área comercial, e aí dentro dessa área comercial tem uma parte que cuida do mercado, que é a divulgação, onde o produto vai ser distribuído, então isso é marketing. Então o marketing é um departamento que cuida da empresa enquanto mercado. E aí dentro do marketing tem a publicidade e propaganda. Então, assim, a parte de divulgação desse marketing cabe a publicidade e propaganda. Então, organizacionalmente, a gente tem a empresa que tem lá os seus produtos e serviços que estão vendendo, e aí tem um departamento de marketing que em geral trabalha de apoio com o departamento comercial para poder dar visibilidade para os seus produtos, e aí entram os publicitários dentro desse guarda-chuva. Então, se a gente fosse pensar para quem é visual, é o marketing, e aí a publicidade e propaganda está dentro desse marketing. Claro que ia vir uma pergunta sobre média salarial, né? Quem pergunta aqui é a Mari Teixeira, qual pode ser a média salarial, até onde pode chegar, de quem trabalha com publicidade e propaganda? Então, a nossa profissão é muito fragmentada, então se pegar, por exemplo, uma pessoa que trabalha de social media numa empresa, então se pegar aqui no mercado da Baixada Santista, numa cidade do interior, aí um salário pode ser pequeno e uma empresa multinacional um salário grande. Então, assim, não tem como hoje tirar uma média do publicitário, porque são várias frentes. A gente pode dizer o seguinte, ah, um social media em Santos ganha dois, três mil reais, um social media em São Paulo ganha dez mil reais. Aí a gente fala, ah, qual é a média de um social media? Não dá para tirar uma média de um mercado local com um mercado nacional. Mas, assim, a gente poderia dizer que o publicitário que já está bem premiado e tal não vai entrar no mérito de quanto ganha, mas um Felipe Ribeiro está muito bem obrigado. Que legal. Mais uma pergunta do Gustavo aqui, quais são as profissões da área de marketing? Já falamos, né? As profissões. Ele quer saber no mercado de trabalho o que está sendo mais concorrido no momento. A área do digital, sem dúvida. Do digital. A parte online é muito forte, então, assim, a gente tem, por exemplo, um evento como esse, a gente tem um departamento de marketing que é dirigido pelo Marcos, que vocês conheceram no início da feira. Então, assim, ele é o diretor de marketing e abaixo dele tem uma infraestrutura. Então, antigamente, essa infraestrutura era muito mais presencial, então, tinha relações públicas, eventos, essa parte toda. Hoje, essa parte também continua sendo importante, aí tem uma equipe, mas a parte do digital vai se tornando cada vez mais validada, não só por causa da pandemia, mas porque também a tendência do 5G vindo aí, todas as partes ligadas à internet. Então, assim, com a internet das coisas e aí, com a inserção do smartphone e principalmente com os aplicativos, cada vez mais vamos ter áreas online crescendo, vamos dizer assim. Legal. Professor, a gente tem aí também mais algumas perguntas, mas eu convido você a acessar o site da Feira de Profissões, você vai encontrar diferenciais do nosso curso, mais detalhes sobre as disciplinas administradas e nós vamos agora também fazer uma visita com quem está aqui presente, não é, professor? as instalações aqui ao sistema Santa Cecília de Comunicação, nós temos a Unisanta, para quem não conhece, mantém um sistema de rádio e televisão e os alunos do curso do curso de comunicação, pode ser publicidade, jornalismo ou produção multimídia, eles têm a possibilidade de fazer estágio no nosso sistema Santa Cecília de Comunicação, então eu convido você a entrar no nosso site também, se você não pode hoje marcar a sua visita conosco dentro da Feira de Profissões, faça lá o seu agendamento através do nosso site, unisanta.br, para conhecer também as instalações do sistema Santa Cecília de Comunicação. Professor Ari, eu já fiz jornalismo, sou um aluno, sou um candidato para fazer publicidade, porque são áreas também muito próximas, mas é uma área fascinante e depois da sua explanação dá mais vontade de fazer o curso ainda. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Quer deixar aí um recado então para quem está assistindo? Só deixar o convite para quem está no online, os presenciais, agora fica o convite para a gente subir aqui no sistema de comunicação, mas para você que está assistindo online e quiser também conhecer o sistema de comunicação, é só agendar aí pelo site, pela página, na verdade, da Feira de Profissões, e aí a gente vai ter um prazer muito grande de receber e conhecer. Eu diria que todo mundo até agora, que estava pensando em fazer publicidade e propaganda ou até jornalismo e conhecer o sistema de comunicação se matriculou no mesmo momento, porque realmente a gente tem uma infraestrutura hoje que é de uma das principais emissoras de televisão do país.